Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Sim, essa dupla é demais e a gente não gosta de ignorância não, viu? Ela tá brava aqui Será por quê? Tô aqui, ó, com a mesma roupa de ontem, inclusive Porque eu só trouxe essa Com a Fly ali também, trouxe ela, arrastei Quase amarrada, porque essa menina é enrolada demais Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só Olha que legal, olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só Olha só, olha só E quem já deitou aqui pra fazer a massagenzinha dele Vai parar com a tosse agora Vai dormir tranquilão Quando a Fly viu, ela falou a mesma coisa O look da academia que eu tava hoje e ontem é da The Box Uma marca que me mandou no dia que eu tava vindo pra São Paulo Vou deixar aqui, ó, o Instagram delas É tudo lindo, um mais lindo que o outro Diferente pra melhor ou pra pior? Porque uma vez a pessoa me beijou na Udes, lá em Vitória Sem língua Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus E eu sempre quis ficar com essa pessoa E ela me beijou sem língua Aí eu dei outro beijo também, foi sem língua Eu falei Órgão público Banheiro De festa Brete Atrás do rodeio No brete Também Em cima da bosta da vaca Essa pessoa foi me deixar em casa Eu não tinha ficado com ela Aí Ele tava do outro lado da grade Eu fechei o portão Ele assim Aí ele veio me beijar assim Aí a gente se beijou Um do lado da grade Voltou do portão E foi embora Nem pra falar que eu sou uma gata, né? Nunca esqueço Gente Tá rolando a promoção de Dia dos Namorados Da Hércules Sports Onde eu compro todos os meus perfumes Tem os melhores perfumes Então dividiria até seis vezes Enviando pro Brasil inteiro Então aproveita Meu povo, eu tô conversando com vocês E esqueci Que eu coloquei um milho pra cozinhar aqui De café da tarde Senhor amado É só um perigo É só um perigo Fiz milho pra mim Amo milho cozido E fiz pipoca pro B Mas ele dormiu antes Então eu espero ele acordar Na verdade Eu não vou deixar ele acordar sozinho Eu vou acordar ele Porque eu sigo as mamães aqui no Instagram E eu vi que a sonequinha da tarde Pode atrapalhar o sono da noite Então eu vou deixar ele dormir por uma horinha só Pra ele descansar e já já acordo ele Tá bom? Porque eu sei que se eu deixar ele dormir por muito tempo À noite nós vamos sofrer Porque ele não vai querer dormir Aí eu vou acordar ele com pipoquinha E pra ver o filme que eu prometi Ver com ele que ele nunca viu Toy Story Aí ontem ele comprou um McDonald's E veio o brinquedinho Aí eu contei a história do Toy Story pra ele E ele tá animado pra ver comigo Oi? Tá acordando, gente Olha o que eu fiz pra você O que você queria O que você queria Quando o Instagram ficou sem filtro Eu apareci aqui normal Sem filtro, sem nada Porque eu sou acostumada a aparecer aqui Botar minha carona sem make, sem filtro Mostrando os meus cuidados com a pele Mostrando que eu uso Gomic Beauty Que cuida da minha pele de dentro pra fora Que auxilia no tratamento de acne De espinha De oleosidade De manchas na pele Inclusive eu tava com muitas espinhas Assim Há uns 15 dias atrás Eu vou colocar aqui pra vocês O meu antes e depois E aí eu fiz meu tratamento com Gomic Usei a canetinha da Gomic Que é passou, secou O sabonete da Gomic E minha pele tá assim agora Olha o antes e depois Gente Surreal, né? E tá rolando A explosão de amor Promoção chamada Explosão de amor 60% de desconto Meu povo Se você levar 3 potes da Gomic Você ganha mais 3 E ainda um perfume da Gomic E se você usar o meu cupom Você tem 60% Maravilhosa Eu tô comendo Falei que ia compartilhar com vocês Os meus cuidados Sobre a queda capilar Toda noite Eu aplico o Minoxidil Eu aplico assim Nessas falhinhas E vou espalhando Tá dando tipo umas caspas no cabelo Por conta da aplicação Que faz o couro cabeludo, né? Parece que vai soltando a pele Mas aí toda vez que eu vou tomar banho Eu passo um shampoo de caspas E deixo esses 5 minutos Recomendado tudo pelo tricologista Aí eu durmo com o Minoxidil E eu quero mostrar pra vocês E aí, o que você tá achando? Desse capítulo Igual o seu novinho, né Lu? É, os namorados Onde é que tá ela? É, gente A mãe da Fly parece? Igual, né gente? Igualzinhas Fofoqueira, fofoqueira Tá aí caradinha fingindo Olha só, olha só Olha só, olha lá Olha só Olha que legal Olha lá, olha lá Olha só, olha só Olha só, olha